Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha aqui no canal e hoje nós vamos estar aprendendo a fazer croquete de carne moída, super fácil de fazer e um petisco delicioso em uma panela e fogo médio ligado adicione um fio de óleo, uma cebola picada, três dentes de alho picadinhos e refogue por uns dois minutinhos, meia colher de colorau, tá gostando da receitinha deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal, 300 gramas de carne moída estou usando a 100, mas pode ser outra carne, pode ser o patinho ou até mesmo ponta de peito, um caldo de carne, temperinhos secos a gosto, chimichurri, pimenta do reino, salsa desidratada, lembrando pessoal que o sal é a gosto, se precisar vocês coloquem conforme aí o gosto de vocês, três colheres de sopa de extrato de tomate, vou mexer e vou deixar refogar por uns três minutinhos e agora vou adicionar 500 ml de água e vou deixar ferver ferveu eu vou adicionar duas xícaras e meias de farinha de trigo e vou mexer até que tudo esteja bem misturadinho e desgrudando do fundo da panela, vou deixar aqui no box de informações por escrito os ingredientes da receitinha e siga o passo a passo certinho da receita, quando estiver assim desgrudando do fundo da panela é só retirar pessoal, coloque para esfriar para depois você começar a modelar os croquetes, vai precisar para empanar os croquetes de farinha de rosca e dois ovos, vou adicionar meia xícara de leite nos ovos e vou bater depois que a massa do croquetes esfriou vou começar a modelar vou untar a minha mão com óleo para na hora que for modelar não grudar na minha mão peguei uma colher de sopa e fui pegando as porções e fazendo rolinhos e modelando e assim vou fazendo com toda a massa até terminar agora vamos empanar o nosso croquetes primeiro passo na mistura com o leite e os ovos e depois na farinha de rosca e aí para fritar vou precisar de óleo bem quente e vou fritar os croquetes até ficar douradinhos esse croquete pessoal fica delicioso super macio por dentro e crocante por fora fica surreal de bom depois de frito e ficou douradinho assim é só retirar e colocar em um papel toalha para escorrer toda essa gordura e olha só pessoal que belezuras que fica fica super crocante por fora sequinha não fica cheia de óleo e super macia por dentro fica delicioso pessoal não deixem de fazer e é só se servir com aquele limãozinho por cima fica surreal de bom não se esquece de deixar seu like compartilhar e até o próximo vídeo tchau tchau tchau